Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de comidinhas diferentes e dessa vez eu trouxe aqui para experimentar com vocês essa batata frita chama Potato Chips Cola e é uma batata frita sabor cola, sabor refrigerante coca cola é da marca Calbi, mas ela só é encontrada naquelas maquininhas de pegar bichinhos, sabe? que você tem que colocar moedinha e tentar pegar e você gasta rio de dinheiro e às vezes você não consegue pegar o bichinho que você quer as maquininhas da marca Nanco, se eu conseguir colocar a foto eu vou postar agora para vocês verem e meu marido conseguiu pegar depois de umas 3 tentativas, obrigada marido, beijo e tem essa argolinha porque foi onde o ganchinho da maquininha enganchou e ele conseguiu pegar para mim, ai, fiquei muito feliz e nessa caixinha vem, pelo que eu entendi, dois pacotinhos, eu vou abrir e já volto então gente, eu abri e vem dois pacotinhos de batata frita e tem até um panfletinho aqui mas vamos experimentar então, essa daqui cola, poteta chips cola então gente, vamos abrir o pacote e lá daqui tem até uma setinha indicando o local onde para abrir o pacote gente, que cheiro de cola, de coca cola nossa, parece que eu abri a tampa do refrigerante agora nossa, ele vem assim gente, são batatinhas normais mesmo e olha gente, é bem grande e tem cheiro de coca cola de cola então, é que quando eu falo cola, parece que eu estou falando de cola de escola, né mas é coca cola, cola vocês entendem, né gente então vamos experimentar nossa gente, que azedo é quase como se fosse batata de limão mas ele tem aquele sabor de coca cola, sabe gente é estranho um cheiro de coca cola, um azedo de limão é uma batata meio doce, meio salgada é muito estranho ao mesmo tempo, ela é muito azeda tem um cheiro de cola, um sabor de coca cola não sei, deixa eu experimentar mais um para tirar a dúvida essa aqui está mais doce menos azedo menos azedo acho que, não sei se a minha língua já acostumou com o sabor mas o cheiro é muito forte de coca cola ela é doce azeda mas o gosto mesmo não é de coca, não é de coca cola é mais azedinho mas realmente tem aquele cheiro aquele que de coca cola, mas muito mais forte do azedo tipo limão mas o cheiro é bem gostoso, gente para quem gosta de coca cola essa batata aqui essa batata, olha novidade, hein ai gente mas não sei se eu ia comprar de novo ah, e espera só um minutinho que eu já volto, gente então gente, eu voltei e vou experimentar com vocês bem rapidinho porque vocês me perguntaram muito se eu tinha experimentado a Pepsi a White Cola Pepsi e... que eu já vi em outros canais e tal mas eu não tinha experimentado eu trouxe aqui para experimentar com vocês só para, né tirar um pouquinho o gosto do azedo da batata frita de sabor coca cola cola então vamos lá, gente ó, ela é branca tem cheiro de Pepsi e... é estranho porque é branco, né mas é igual aquela Pepsi Pink Pepsi, né que era rosa eu prefiro aquela lá mas branco, né vamos entrar em clima, né de final de ano tá frio aqui, né no Brasil é verão, né mas... então saúde, gente tem sabor de Pepsi é, gente tem sabor de Pepsi é legal que é branco mas só de diferente mesmo o gosto é o mesmo é, gente o gosto é o mesmo é legal porque é branco, né não sei se no Brasil tem mas aqui como lançam Pepsi de tudo quanto é cor de tudo quanto é gosto Coca-Cola também então é uma Pepsi White para combinar com uma batata de sabor, né sabor Coca-Cola cola Pepsi White ó, gente faz uma boa combinação você come a batata com o gosto Coca-Cola e bebe a Pepsi né então é isso, gente obrigado a vocês que assistiram mais esse vídeo foi uma dose dupla de refrigerante obrigado por todo o carinho de sempre que vocês, né tenham dias maravilhosos e abençoados Deus abençoe todo mundo um beijo um abraço carinhoso e até o próximo vídeo tchau 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 tchau